Hoje a família tá bem, mas tá tirando onda de vinho e dá praio Hoje essa vida trazido o menor favelado vira empresário Se a garante tomar carriagem pode optar se quer moto tem carro Se na ruma tomar aparelhagem pode escolher se quer moto tem carro Cada dia que andava descalço só não deixei minha fé cair Hoje nós anda descalço é correndo na areia praia da Bahia Hoje a família tá bem, mas tá tirando onda de vinho e dá praio Hoje essa vida trazido o menor favelado vira empresário Na garante tomar carriagem pode optar se quer moto tem carro Se na ruma tomar aparelhagem pode optar se quer moto tem carro Deus ilumine minha quebrada não deixa ser tomada Dê ela a proteção pode partir Deus ilumine minha quebrada não deixa ser tomada por qualquer emoção É minha origem de pé, mas molheu bateu pé, nasci aqui Cidade de Itafirica foi que o paraíso na onde eu desci A gente ganha não tava descalço só não deixe minha fé cair Hoje eu ando descalço é correndo na areia praia da Bahia Hoje eu ando descalço é correndo na areia praia da Bahia Até a próxima